Com restrições em relação ao número de trabalhadores e consumidores e medidas específicas para evitar aglomerações, shopping centers e centros comerciais podem voltar a funcionar no Estado. A nova regulamentação faz parte do modelo de distanciamento controlado implementado pelo governo estadual, que dividiu o Rio Grande do Sul em 20 regiões. A abertura só é possível em localidades que se enquadrem nas cores amarela ou laranja. As duas bandeiras representam riscos menos elevados de contágio pela Covid-19. Na bandeira vermelha, de risco alto, os estabelecimentos terão de funcionar apenas por teleentrega ou drive-thru. Na preta, onde o risco é altíssimo, só podem operar serviços essenciais, como supermercados e farmácias. Entre as principais regras, nas bandeiras amarela e laranja, está a limitação do número de funcionários e clientes para 50% da capacidade. Para isso, menos vagas de estacionamento serão oferecidas. Está proibida a abertura de lounges, áreas de recreação, cinemas, teatros, bares e pubs. As praças de alimentação poderão funcionar, mas as mesas serão colocadas a 2 metros de distância e todas as superfícies precisarão ser higienizadas a cada utilização. O uso de provadores de roupas também está suspenso. Na entrada, todos irão passar por medição de temperatura por meio de termômetro digital infravermelho. Cabe ao estabelecimento criar fluxos de movimentação de sentido único nas entradas e saídas. O uso de máscara e o fornecimento de itens de higienização, como álcool gel, também serão obrigatórios. Outra regra é o distanciamento mínimo de 2 metros nas filas de balcões de atendimento ou caixas. É importante ressaltar que as cidades podem ter suas próprias normas. Se elas forem mais restritivas do que as regras estabelecidas pelo governo do Estado, vale o que está definido nos decretos municipais. Para mais informações é só acessar distanciamentocontrolado.rs.gov.br